Assista agora em sintonia com a fé, oferecimento ultrafarma.com.br O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Albert Einstein. E assim estamos começando mais um programa nesta segunda-feira. Que você seja feliz, que você abra o seu coração, receba as bênçãos de Deus, receba as graças e vamos juntos lutar contra todo o mal e vivendo o bem. Bom dia! Quero estar em Suas mãos, ó Pai, eu quero depender de Ti. Eu quero estar em Tuas mãos, ó Pai, eu quero depender de Ti. Quero amar no Espírito, eu quero depender de Ti. Eu quero amar no Espírito, eu quero depender de Ti. Bom dia! Que bom! Estamos juntos em sintonia com a fé e nesta semana estaremos trabalhando um tema bem especial, Livrai-nos do Mal. E eu quero que nós realmente busquemos em Deus a força para vencer todo o mal. Como a oração também é importante para que nós fiquemos fortes, preparados para dizer não a todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Amém! Amém, amém! O programa é em sintonia com a fé e contando com a participação do Quirino Filho, aqui do meu lado. Bom dia, Quirino, tudo bom? Ei, Padre Mery, bom dia! Deus te abençoe, paz e alegria. Amém! Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia! Sabe uma oração que eu faço de manhã, Padre Mery? Amo! O senhor falou aí, observe e deixe o mal acontecer, né? Eu peço que Jesus nos livre dos malvados. Não tem muita gente malvada no mundo, né, Padre? Fazendo, praticando mal, exercendo mal com tanta frieza, né? Na cara larga, né? Na cara larga e, assim, aconteceu, não vou comentar detalhes, mas aconteceu na família da minha esposa um assassinato, assim, muito bobo, por um cara que foi solto. Ele estava no regime semiaberto, acabou de sair da cadeia, na quinta-feira, na sexta, assassinou um primo lá da família. E é o que o senhor disse, observam e deixam o mal acontecer, né? Como é que um juiz solta um cara que tinha dois crimes nas costas e já... É difícil, hein? Eu fico pensando, será que não tem cadeia para pôr todo mundo? Eles estão liberando porque não tem sistema prisional para botar todo mundo preso? É complicado isso, viu? Pois é, pois é, não dá nem para dizer o que é, né? O que é, o que é, é tudo tão complicado, né? Tão difícil, né? Mas a gente, o que a gente pode fazer, né? A gente pode... Confiar em Deus e rezar. Rezar, mas também não ser, não ser assim, como se diz, não se compactuar, não ser conivente com o mal. Não aceitar o mal, cobrar mesmo, não dizer, ah, não, o mal faz parte, não, deixa acontecer. Não é normal o que é isso, tanta barbaridade, isso não é normal, não. Por exemplo, não aceitar a corrupção, a gente fala, ah, não, todo mundo é corrupto. Não, não tem que ser. Se a gente é, quem é está errado, não é? Quem faz o mal, quem é injusto com o outro, está errado, não é, não é para ser assim. Não é para dizer, ah, não, ah, mas é assim, sempre foi assim, não tem jeito. Não, não tem jeito, sim, tem que mudar. Se a gente conformar, o país não muda, né? A nossa sociedade não muda, a gente acostumar, não, é normal, hoje está assim mesmo, não está assim, não. A gente tem que, assim, tentar, de alguma forma, transformar isso, né? De alguma forma, com a nossa, sei lá, com a nossa ação, né? Eu estou lembrando de uma fábula agora, essa semana passada eu contei bastante, né? É, estão bacanas essas fábulas aí, estou gostando. Lembrando de uma fábula também do fabulista Esopo, que viveu no século V, lá na Grécia, e ele escrevia muitas fábulas, e as fábulas falam de animais, mas para se falar do comportamento humano, né? Não tem nada a ver com animais, é para falar do ser humano, é uma comparação, fábula é isso, né? Pega o animal que fala para dizer que é o comportamento do homem. E diz que tinha um lobo e uma ovelha, e o lobo, ele estava lá cansado, sabe? Ele estava até meio fatigado, doente, sem forças nenhuma, estava até doentinho, lá o lobo, cansado demais, estava sem forças até para chegar até o rio, para pegar água. E com fome, com muita fome, quase morrendo de fome, estava num cansaço só, o lobo. E aí, o que ele fez? Ele viu uma ovelha e falou, ovelhinha, vem aqui! Cara de palpa, né? Ele falou, por favor, você tem que me ajudar, eu estou muito mal. É o lobo, a ovelha respondeu, né? Olha aí a ovelha. E o lobo disse assim, ovelha, faça o favor para mim, vai até o rio e me traga água, eu vou ficar muito grato. E a ovelha, a ovelha disse, não vou mesmo. É, falou na língua da ovelha, falou, se eu for lá, eu vou te dar água, você vai ter forças para buscar o seu próprio alimento, eu vou servir de alimento, então não vou lhe buscar água. Então, só para a gente perceber como tem gente malvada que até quer aproveitar do outro. Articula, né? Às vezes, vem aqui, olha, eu sou bonzinho, vota em mim, eu vou fazer tudo bem, eu vou lhe ajudar, depois, ó... É terrível isso. É complicado que não é individual, no coletivo não aparece, mas temos aí um ano especial. Oi, Padre Abelio, tenha um bom dia. Quem é? Ô, você também, Juliana. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Nelson Alves Ribeiro, que está também deixando o seu recado no facebook.com.br Padre Abelio Cristi, diz assim, olha, bom dia, Padre Abelio, querido filho, que o Senhor Jesus abençoe vocês. O Senhor Padre, com a palavra e o querido, com esta voz maravilhosa. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Padre Abelio, a Edna Pereira, obrigado por ser meu amigo, acho que no facebook, lá no facebook.com.br em sintonia com a fé. A Edna Pereira, obrigado por ser meu amigo, Padre Abelio, que Deus, em sua infinita misericórdia, lhe conduza em sua caminhada. Olha que bonito. Amém, obrigado. Olha, eu quero também dizer que você pode deixar o seu recado no facebook, facebook.com.br em sintonia com a fé. Facebook.com.br em sintonia com a fé. Deixa lá o seu recado, o seu pedido de oração, o seu alô. Amém? Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 15 a 17, é a palavra de Deus para mim e para você. Aqui diz, olha, não adianta, não adianta nem ficar louvando a Deus, fazendo oração. Se tiver ações de maldade, Deus não quer saber, é preciso lavar as mãos, é preciso se livrar, parar de fazer o mal e fazer o bem. Não só parar de fazer o mal, mas fazer o bem. Aqui diz assim, aprendam a fazer o bem. E o que é fazer o bem? Procurar o direito, corrigir o opressor, julgar a causa do órfão com justiça, defender a viúva, defender aqueles que realmente precisam, aqueles que são necessitados. Então aqui diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deus não quer saber das maldades dos seres humanos, não. Então se você quer receber a bênção de Deus, quer receber a graça de Deus, se livre do mal e comece a fazer o bem. Essa é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deus não se agrada do mal, não. Deus não se agrada. Não adianta a pessoa fazer o mal e depois, ah, Senhor, meu Deus. Não, Deus não escuta essa prece. Amém. E ele confia que a gente mude, né, padre? Ele confia na mudança dos filhos. Tem que mudar. É um voto de confiança. Vou cantar essa música para a Juliana, padre. Eu tenho um anjo da guarda Eu tenho um anjo da guarda Que me guarda, que me guarda Com ele caminho seguro Não tenho medo do escuro Na escola brincando em todo lugar Meu anjo da guarda não vai me abandonar Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se assim a ti Deus me confiou Sempre me rege Me guarda, me governa, me ilumina Amém Eu tenho um anjo da guarda Pra livrar do mal Eu tenho um anjo da guarda Eu tenho um anjo da guarda Eu tenho um anjo da guarda A sua benção, padre Abelio Deus abençoe e abençoe você, Juliana E todas as crianças sejam abençoadas Eu quero lembrar que cada um de nós tem o anjo da guarda Mas é preciso que nós peçamos a sua ajuda Ele nos guarda Principalmente as crianças, né? As crianças nem precisam pedir Porque os anjos estão ali guardando, defendendo Então cada criança tem também o seu anjo da guarda Mas nós, adultos, precisamos também confiar nele Pedir que ele, né? Agradecer também pela sua presença Pela sua ação na vida da gente E ele com certeza vai nos ajudar também A evitar o mal A fugir do mal Ou a nos livrar do mal Que Deus abençoe esta água Que é fonte de vida E princípio de purificação E todos que beberem dela Sejam hoje lavados Curados Restaurados Nós te pedimos Deus de bondade Através desta água Cura toda a ferida do mal Vem, Senhor Afastar toda a violência Venha, ó Deus Afastar o espírito De briga De confusão De violência De agressividade De dentro da nossa casa Do nosso local de trabalho Nós te pedimos, Senhor Abençoa esta água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Você bebe da água com fé Com esta certeza de que Deus está lavando Purificando E restaurando Amém 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 E eu quero Antes de terminar o programa Dizer para você Que o livro Seja Autêntico 50 Conselhos Espirituais Para você vencer E ser feliz Continua a venda aí Nas grandes livrarias E principalmente Nos sites Das grandes livrarias Acesse Os sites Das grandes livrarias Da Saraiva Da Cultura Da Curitiba Tantas outras livrarias Você pode acessar O site E pedir o livro Seja Autêntico Da Loyola Que você encontra também O CD do Quirino Fé, Esperança e Amor E obrigado mesmo Pelo carinho Dê de presente O livro O CD Você vai estar nos ajudando A evangelizar Um grande abraço Ao Sidney Oliveira Presidente da Ultra Farma Que Deus livre Sidney Oliveira E toda a sua família De todo o mal E todos também Da família Ultra Farma Sejam protegidos Por Deus Amém A gente fica por aqui Mas amanhã A gente volta Dando continuidade A esse tema Livrai-nos do mal Abraço pra você Tudo de bom Bom dia Bom dia, querido Bom dia, Padre Abel Até amanhã Tchau, Padre Abel Tchau Até amanhã Eu tenho um anjo da guarda Eu tenho um anjo da guarda Que me guarda Que me guarda Com ele caminho seguro Não tenho medo do escuro Na escola brincando em todo lugar Meu anjo da guarda não vai me abandonar Santo anjo do Senhor Tchau Meu zeloso Tchau, tchau Guardador Se assim a ti Deus me cura Lhe conduz em sua caminhada Amém Amém Obrigado Olha, eu quero também Dizer que Você pode deixar o seu recado No Facebook Facebook.com Barra Em sintonia com a fé Facebook.com Barra Em sintonia com a fé Deixa lá o seu recado O seu pedido de oração O seu alô Amém E vamos meditar a palavra de Deus Abra hoje a Bíblia No livro do profeta Isaías Capítulo 1 Versículos de 15 a 17 Quando estendeis as vossas mãos Escondo de vós os meus olhos Ainda que multipliqueis a oração Eu não ouço Vossas mãos estão cheias de sangue Lavai-vos Purificai-vos Tirai a maldade de vossas ações De minha frente Deixai de fazer o mal Aprendei a fazer o bem Procurai o direito Corrigi o opressor Julgai a causa do órfão Defendei a viúva Livro do profeta Isaías Capítulo 1 Versículos de 15 a 17 É a palavra de Deus Para mim e para você Aqui diz, olha Não adianta Não adianta nem ficar louvando a Deus Fazendo oração Se tiver ações de maldade Deus não quer saber É preciso lavar as mãos É preciso se livrar Parar de fazer o mal E fazer o bem Não só parar de fazer o mal Mas fazer o bem Aqui diz assim Aprendam a fazer o bem E o que é fazer o bem? Procurar o direito Corrigir o opressor Corrigir o opressor Julgar a causa do órfão Com justiça Defender a viúva Defender aqueles que realmente precisam Aqueles que são necessitados Então aqui diz Lavai-vos Purificai-vos Tirai a maldade De vossas ações De minha frente Deus não quer saber Das maldades dos seres humanos Não Então se você Quer receber a bênção de Deus Quer receber a graça de Deus Se livre do mal E comece a fazer o bem Essa é a palavra de Deus É a palavra de Deus Deus não se agrada do mal não Deus não se agrada Não adianta A pessoa fazer o mal E depois Ah Senhor meu Deus Não Deus não escuta Essa prece Amém E ele confia Que a gente mude né padre Ele confia na mudança dos filhos Tem que mudar É um voto de confiança Vou cantar essa música Para a Juliana padre Eu tenho um anjo da guarda Eu tenho um anjo da guarda Que me guarda Que me guarda Com ele caminho seguro Não tenho medo do escuro Na escola brincando em todo lugar Meu anjo da guarda não vai me abandonar Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se assim a ti Deus me confiou Sempre me rege Me guarda Me governa Me ilumina Amém Eu tenho um anjo da guarda Para livrar do mal Eu tenho um anjo da guarda Eu tenho um anjo da guarda Eu tenho um anjo da guarda A sua benção é padre abelio Deus abençoe e abençoe você Juliana E todas as crianças sejam abençoadas Eu quero lembrar que cada um de nós tem o anjo da guarda Mas é preciso que nós peçamos a sua ajuda Ele nos guarda Principalmente as crianças As crianças nem precisam pedir Porque os anjos estão ali guardando Defendendo Então cada criança tem também o seu anjo da guarda Mas nós adultos precisamos também confiar nele Pedir que ele Agradecer também pela sua presença Pela sua ação na vida da gente E ele com certeza vai nos ajudar também A evitar o mal A fugir do mal Ou a nos livrar do mal Que Deus abençoe esta água Que é fonte de vida E princípio de purificação E todos que beberem dela Sejam hoje lavados Curados Restaurados Nós te pedimos Deus de bondade Através desta água Cura toda a ferida do mal Vem Senhor Afastar toda a violência Vem ó Deus Afastar o espírito De briga De confusão De violência De agressividade De dentro da nossa casa Do nosso local de trabalho Nós te pedimos Senhor Abençoa esta água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Você bebe da água com fé Com essa certeza De que Deus está lavando Purificando E restaurando Amém 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 Para você vencer E ser feliz Continua a venda Nas grandes livrarias E principalmente Nos sites Das grandes livrarias Acesse Os sites Das grandes livrarias Da Saraiva Da Cultura Da Curitiba Tantas outras livrarias Você pode acessar O site E pedir o livro Seja Autêntico Da Loyola Que você encontra também O CD do Quirino Fé, Esperança e Amor E obrigado mesmo Pelo carinho Dê de presente O livro O CD Você vai estar Nos ajudando A evangelizar Um grande abraço Ao Sidney Oliveira Presidente da Ultrafarma Que Deus Livre Sidney Oliveira E toda a sua família De todo o mal E todos também Da família Ultrafarma Sejam protegidos Por Deus Amém Amém A gente fica por aqui Mas amanhã A gente volta Dando continuidade A esse tema Livrai-nos do mal Abraço pra você Tudo de bom Bom dia Bom dia, Quirino Bom dia, Padre Abel Até amanhã Tchau, Padre Abel Tchau Até amanhã Eu tenho um anjo da guarda Eu tenho um anjo da guarda Que me guarda Que me guarda Com ele caminho seguro Não tenho medo do escuro Na escola brincando em todo lugar Meu anjo da guarda Não vai me abandonar Santo anjo do Senhor Tchau, meu zeloso Tchau, tchau, guardador Se assim a ti Deus me cura Tchau, 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 tchau 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 Obrigado.